Essa música inédita também provavelmente estará no meu próximo CD. Falo de álbum de fotos, né? Outro dia revendo umas fotos, aí me deu a inspiração pra fazer essa música. Álbum de fotos. Tudo passa assim tão rápido A vida o tempo levou Revendo o álbum de fotos Como a gente mudou Tudo passa assim tão rápido A vida o tempo levou Revendo o álbum de fotos Como a gente mudou Me vi no colo da minha mãe E com meu pai dando os primeiros passos Com meu primeiro brinquedo Que eu lhe fiz em pedaços A foto do primeiro ano Com a família em volta chorei Já não estão entre a gente Gente que tanto amei Tudo passa assim tão rápido A vida o tempo levou Revendo o álbum de fotos Revendo o álbum de fotos Como a gente mudou Tudo passa assim tão rápido A vida o tempo levou Revendo o álbum de fotos Como a gente mudou Já menino chutando uma bola Já menino chutando uma bola Como na minha infância brinquei Olha a foto na mesa da escola E a turma quando me formei Nossa, a primeira namorada Quando por amor eu chorei Manchada toda desbotada Mas com carinho eu guardei Tudo passa assim tão rápido A vida o tempo levou Revendo o álbum de fotos Como a gente mudou Tudo passa assim tão rápido A vida o tempo levou Revendo o álbum de fotos Como a gente mudou Nessa já estava um rapaz Quantos sonhos deixei para trás Na outra com os amigos no bar Momentos que aproveitei E aqui minha esposa tão linda Foi quando na igreja eu entrei Sorrimos das roupas antigas Me emocionei outra vez Tudo passa assim tão rápido A vida o tempo levou Revendo o álbum de fotos Como a gente mudou Tudo passa assim tão rápido A vida o tempo levou Revendo o álbum de fotos Como a gente mudou Olha o meu filho e meu colo Dando os passos que em dia eu já dei Quebrando os brinquedos Que com tanto carinho lhe dei Agora com seus poucos anos Com a gente vendo aquelas fotos Dizendo que eu era ele Nos parecemos demais e eu gosto Tudo passa assim tão rápido Tudo passa assim tão rápido A vida o tempo levou Revendo o álbum de fotos Revendo o álbum de fotos Tudo passa assim tão rápido A vida o tempo levou Revendo o álbum de fotos Como a gente mudou Como a gente mudou Valeu uita hora a vida Ta hora a vida A vida o tempo levou A vida o tempo levou A vida o tempo levou Obrigado.